Dinheiro extra do INSS abre uma nova discussão, a volta da discussão agora para o ano de 2021. Nós sabemos aqui que a antecipação do 13º salário para os segurados do INSS já está confirmado para esse ano de 2021. A medida já vinha sendo estudada desde o ano passado, quando o governo tinha as seguintes cartas na manga, caso houvesse o avanço da pandemia no Brasil, antecipação do 13º salário, antecipação do abono salarial e o saque do FGTS. Acontece que através disso volta uma nova discussão, agora abre, portanto, a possibilidade de mais dinheiro extra. Ficou interessado? Me acompanhe aqui nesse vídeo, mas não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando essas informações nas redes sociais. Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia, nessa segunda-feira, hoje 8 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações e ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui no canal para tentar ajudar as pessoas. Inicialmente, o governo havia previsto a liberação do 13º salário no mês de fevereiro, contudo, devida demora na votação do orçamento federal para esse ano, a medida não pôde ser liberada no mês passado. Para quem não sabe, caso o orçamento do ano não seja aprovado, os gastos do governo se tornam limitados, o governo não vai poder gastar dinheiro, o que inviabiliza qualquer tipo de medida, como, por exemplo, essa da antecipação do 13º. Além disso, devido ao atraso na folha de pagamento dos beneficiários relativas a fevereiro, que é pago em março, já está sendo emitida, melhor, já foi emitida, porque agora nós somos no início do mês, está sendo pago. Não consta qualquer valor do 13º, uma previsão para que possam ficar apenas aí. Acreditamos que no final desse mês, a previsão, no entanto, é de que a primeira parte, 50% da metade, a primeira parte do 13º seja disponível a partir do dia 25 de março de 2021, utilizando, assim, a folha do mês seguinte. A liberação do benefício será destinada para todos os segurados do INSS que recebam parcelas extras, sendo eles aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Só lembrando aqui que o BPC Loas, apesar de ser pago pelo INSS, ele é assistencial, para assistir as pessoas de baixa renda, que não tiveram oportunidade de pagar o INSS. Então, portanto, essas pessoas não têm direito ao 13º. Vale lembrar aí que os pagamentos do 13º salário acontecem em duas parcelas, sendo a primeira parcela metade, sem qualquer tipo de desconto. Já a segunda parcela, para aquelas pessoas que ganham um valor a mais, pode haver aí, no caso, somadas às reduções tributárias do Imposto de Renda Pessoa Física, quando isso acontece aí, para quem declara Imposto de Renda, vai na segunda parcela que vem os descontos do Imposto de Renda. Como existe a necessidade na pandemia, nós estamos no pior momento da pandemia, abre-se a discussão novamente sobre o 14º salário do INSS. Só lembrando que o 14º salário é considerado ali o PIS-PASEP, para quem recebe até dois salários mínimos. Então, com essa possibilidade da antecipação do 13º, os aposentados, idosos, e os aposentados por invalidez, quem recebe benefício, pensão, essas pessoas ficariam, no caso, sem um abono natalino, com a antecipação do 13º salário do INSS. Outra pauta voltou a ser discutida nesse momento, sendo ela a possível liberação do 14º salário no final do ano. A ideia segue a mesma premissa do ano passado, onde, devido à antecipação do 13º salário, os segurados do INSS podem acabar sofrendo maiores prejuízos financeiros no final do ano de 2021. A sugestão do 14º salário, por meio de um projeto de lei, o 3.657 de 2020, que prevê a criação de uma espécie de 14º emergencial. O texto aguarda o andamento, tanto lá no Congresso, quanto no Senado Federal. Então, esse texto já está aguardando a votação dos deputados e também dos senadores. Vale lembrar que, assim como aconteceu no ano passado, como a medida precisa ser apreciada pelo Congresso, votada, alterada e, por fim, passar pela aprovação presidencial. Muita coisa ainda pode acontecer e a medida pode ter baixas chances de ser aprovada nesse ano de 2021. O importante é que a medida continue ganhando apoio popular para que possa ser notada e votada pelos deputados e senadores no ano de 2021. Então, as possibilidades foram muito reduzidas, mas ela ainda existe da aprovação do 14º salário. Como no ano passado, infelizmente, não houve tempo hábil para a votação dessa medida do 14º salário extra, faço votos que isso aconteça e o compromisso do canal aqui é somente trazer esse assunto do 14º salário, esse benefício extra pago aqui, se for para a votação. Então, se não houver votação, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho vários comentários aqui no canal de pessoas pedindo sobre o 14º salário. Então, portanto, aqui no canal, compromisso nosso 2021, hoje, 8 de março de 2021, dia especial de Internacional das Mulheres, nosso compromisso é só voltar a falar no 14º salário do INSS, se realmente ele for para a pauta de votação na Câmara dos Deputados, seguir o projeto para o Senado Federal e depois ir para a aprovação ou não do Presidente da República. Boas ou más notícias, eu espero que elas aconteçam. Então, independente, já peço desculpas aqui, que muitas pessoas, às vezes, infelizmente, não acompanham o vídeo até o final e não sabem, mas a questão aqui é que o canal Drone Diário se compromete a só voltar a falar nesse assunto agora, em 2021, se o 14º salário for para a votação. Vou pedir para que vocês deixem os seus comentários aqui no canal para que eu possa voltar com outros vídeos para ajudar vocês, para tentar tirar as dúvidas através dos vídeos. Eu aproveito sempre esse momento para deixar aqui um forte abraço para todos que seguem o canal. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, hoje, início de semana, 8 de março de 2021. Daqui a pouquinho eu volto aqui com mais um vídeo informativo, tentando trazer as informações, as notícias para vocês. Mas eu conto com a sua ajuda. Às vezes você fica sabendo de uma informação primeiro do que o canal. Exatamente por quê? Porque cada região, eu estou aqui no interior de São Paulo, tem uma situação diferente. A gente se baseia aqui a nível Brasil. Então, se você tiver alguma novidade, algo que esteja acontecendo na sua cidade, que possa ajudar com a sua informação às outras pessoas desse canal, deixe aqui nos comentários. E não tenha vergonha. Vá nos outros comentários e responda aos comentários para ajudar as pessoas. Saiba que eu aprendo com cada um de vocês, com os seus comentários. Afinal de contas, eu trabalho com Previdência, prestando serviços para advogados aqui no interior paulista. Há mais de 16 anos, estou indo para 17 anos. E ainda estou aprendendo exatamente isso que você ouviu. Estou aprendendo, aprendo com vocês. E ninguém tem a obrigação de saber tudo. Afinal de contas, as leis mudam todos os dias. Então, a função do canal aqui é acompanhar essas mudanças e tentar ajudar vocês para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que me acompanham todos os dias. Deixar aqui um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.